Como alugar um apartamento para você e sua família em Portugal? Meu nome é Lídia e eu vou te contar quais as opções que você tem neste vídeo. Oi, 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 oi! Bem-vindos ao nosso canal. Acho que uma das principais preocupações... Acho que uma das principais preocupações de quem vai se mudar de vez de país é saber aonde vai morar. E achar o lugarzinho que você vai começar a chamar de sua casa não é tão simples assim, principalmente aqui em Portugal. Não é novidade para ninguém, e eu espero mesmo que para você também não seja novidade isso que você já saiba, que o mercado imobiliário em Portugal está passando por um momento muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se fazer algumas perguntas. Por exemplo, em qual cidade você vai morar? Se você não tem nada que te prenda numa região específica, tipo, ah, eu quero morar em tal local, eu aconselho fortemente que você evite as principais cidades. Lisboa, Porto, por quê? Cidades do interior sofrem menos com oferta e procura de imóveis. Isso quer dizer, o número de pessoas que estão buscando casa nesses locais é menor. Então, a chance de você conseguir alugar, né, arrendar, que aqui eles falam arrendar, então a chance de você conseguir arrendar é mais fácil. Sem contar que os valores dos aluguéis, né, do arrendamento na cidade do interior é bem mais barato do que Lisboa, Porto, por exemplo. E qual o número de quartos que você vai precisar? Pra quem não conhece, aqui em Portugal é assim. T0 é como se fosse uma kitnet. T1 é um quarto. T2, dois quartos. T3, três quartos. E você pode encontrar também, tipo, T1 mais um, que significa que é um quarto convencional, mais um quarto sem janela. Então, você pode fazer de quarto mesmo, né, se a pessoa não tiver problema de dormir num local fechado, sem janela, ou de escritório. E uma outra expressão importante pra falar pra vocês é que rés de chão é o nome dado pra apartamentos que fica no piso térreo. Então, a gente ouve muita gente falar, ah, esse apartamento é no térreo. Não, ele é rés de chão. Mas, então, você tem que olhar pra sua família e entender o número de quartos que você vai precisar. Isso vai te ajudar, inclusive, na hora, pra guiar a pesquisa pra você procurar o apartamento, né, ou a casa correta. Outra coisa importante sobre os apartamentos daqui é que, normalmente, eles não são novos. Então, a maioria não possui elevador. Não são todos. A gente tem que sempre se atentar a isso. Então, se tem alguém na sua família, ou até mesmo você, que tem problema de locomoção, problema ou dificuldade pra subir escada, você tem que se atentar no andar que vai estar o apartamento. Agora que você já tem em mente, né, aonde que você vai morar, o número de quartos que você vai precisar que tenha, né, vamos falar sobre o lugar onde encontrar essa casa, né. Mas, antes, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like pro YouTube entender que o vídeo é bom e ele chegar a mais pessoas que estão vindo aqui pra Portugal pra que elas também saibam toda essa informação que eu tô passando aqui pra vocês. Então, vamos lá. A primeira forma, é... E eu acho que é a principal, é a que o pessoal mais usa, é buscar plataformas, né, sites, como o Sapo, o Idealista e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de sites que podem te ajudar, inclusive vários que nós utilizamos quando a gente tava procurando nosso apartamento. Nesses sites, todos os dias surgem publicações novas, com foto, descrição, localização do imóvel. Qual que é o único ponto negativo disso? O número de pessoas tentando fazer contato com os proprietários, né, as pessoas que postaram o anúncio, é um número absurdo. E tem uma grande chance de você nem conseguir falar com a pessoa, porque, assim, é muita gente ligando, muita gente mandando mensagem, às vezes eles não atendem e, às vezes, nem dão resposta, sabe, se você manda uma mensagem. A segunda forma de buscar apartamento aqui, né, casa, é o contato direto com imobiliárias. Tem algumas redes muito conhecidas aqui em Portugal, que é a Remax, que é uma rede de franquia, que tem em vários países e tem aqui também. Tem a Centro e 21, que é muito conhecida e tem mais algumas que eu também tô deixando o nome aqui na descrição. Mas, assim, eu acho que você não tem que se atentar só a essas imobiliárias conhecidas, entendeu? Porque, assim, olha no bairro quais são as imobiliárias que tem ali na freguesia, né, que é a forma com que eles falam, onde você quer morar. Porque a chance de, nessa imobiliária de bairro, eles terem, pra te indicar um imóvel do jeito que você quer, é muito maior. Então, olha na internet, procura quais são as imobiliárias da freguesia, né, do bairro onde você quer morar. Pra quem já tá aqui em Portugal, uma outra forma de buscar um lugar pra morar é bater perna mesmo. É andar na região, procurar placa de arrendamento, ou até mesmo perguntar nos comércios locais, né, na padaria, ali na esquina, se eles sabem de algum apartamento na região que esteja disponível pra arrendar. Nesse caso, a chance de você conseguir o contato, inclusive, direto do proprietário, que aqui eles falam que é senhorio, né, então a chance de você conseguir o contato direto do senhorio é ainda maior. Aqui perto de casa, eu já fui no supermercado e tem um mural de informações. E lá tinha o contato de um senhorio que colocou, olha, estou alugando, estou arrendando um apartamento, ter dois, assim, assim, assado. Então, eu acho que, assim, vale a pena ir nesses lugares pra olhar se tem esse tipo de mural, né. Até mesmo a junta da freguesia, entrar em contato com eles, perguntar se eles têm informação, ou até mesmo algum tipo de mural que as pessoas colocam, é... Essas coisas, né, enfim, divulgam. Nessas horas, eu acho que tudo vale a pena, né, porque não custa nada, né. E por último, uma opção é contratar o serviço de relocation. Nesse caso, eu sou um pouco suspeita pra falar, porque foi exatamente isso que eu e o Dani, nós fizemos quando nós viemos aqui pra Portugal. Nós ainda estávamos no Brasil e nós contratamos uma advogada com toda a equipe dela pra ajudar a gente na busca do apartamento. Pra mim, assim, o serviço deles foi ótimo, porque eles fizeram a visita aqui no apartamento, detalharam tudo pra gente, o estado que estava, tiraram foto, fizeram vídeo, apresentaram a região, tudo que tinha próximo, ajudaram a gente a formular a proposta, fizeram toda a negociação com a imobiliária, avaliaram o contrato de arrendamento, fizeram a assinatura do contrato de locação, né, de arrendamento por procuração, e ainda contrataram serviços de internet, luz e água. Aqui em casa não tem gás, né, então não foi preciso. Então, literalmente, nós chegamos em Portugal e a gente não tinha com o que se preocupar. E, assim, é claro que esse serviço, ele custa um dinheiro, não é barato, mas foi a melhor escolha que nós fizemos na época, porque, assim, o Dani já estava trabalhando. Eu não ia conseguir fazer tudo isso que eles fizeram, rodar, buscar apartamento, olhar, pesquisar, negociar com o bebê, eu estava com o Pietro de um ano. E pra gente, né, chegar com isso mais organizado, dá uma tranquilidade muito maior. Tira o peso das costas. Então, eu também vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram da advogada que prestou esse serviço pra gente, que foi excelente. Então, isso eu realmente recomendo, porque foi o que a gente utilizou. Então, é isso, pessoal. Essas foram as formas mais comuns pra você buscar arrendamento aqui em Portugal, né, as mais conhecidas, inclusive. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra você que vem aqui pra Portugal, avalie qual a melhor forma que você acha, né, que vai se enquadrar mais com a sua família, com o que você está buscando. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que eu faço questão de ajudar no que for possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.